Fala pessoal, tudo bem? Deixa eu me apresentar, sou o Rodrigo Ruas, viajante profissional há 17 anos e nesse tempo já visitei mais de 80 países, gravei mais de 650 episódios do meu programa, que é de viagens e estou aqui a convite do BTG para a gente falar sobre algo que eu diria que é polêmico. Porque no final dos meus programas eu sempre digo que não existe viagem impossível e sim falta de planejamento. Será que tem verdade nessa minha fala? Eu digo que isso é uma tese. Por que eu digo que isso é uma tese? Nós brasileiros normalmente estamos acostumados com aqueles bons momentos, mas que bons momentos seriam esses? Comer uma pizza toda terça e quinta-feira é muito bom, não é? E sair aos sábados com os amigos e ir naquela balada tomar aquele drink gostoso é muito bom também. Mas eu sempre digo que esses momentos estão muito longe dos momentos extraordinários, daquele tempo de qualidade que você nunca mais vai esquecer. Sabe aquela viagem que você fez há 10 anos atrás e que você até hoje, numa mesinha, quando bate um assunto você lembra daquele sentimento que você teve. Não estou dizendo que seja somente o destino ou o hotel que você tenha se hospedado. Não, eu estou dizendo de um tempo de qualidade que você se lembra até hoje. Seja com qualquer pessoa que estivesse contigo naquela viagem. Pois bem, qual é a principal dica que eu dou para que você tenha esse tempo de qualidade e para que você viva esse momento extraordinário na sua vida? Sim, vai ter que abdicar dos bons momentos. Trocando, por exemplo, vamos lá. Uma pizza terça e quinta é muito bom, mas você pode trocar muito bem aquela pizza que você pagaria. 120 reais, a gente está falando por semana 240 reais. E aí você troca essa pizza por uma comidinha básica do dia de semana, seja um misto quente, seja aquele restinho do almoço que a gente fala. Isso é muito saudável. Come essa pipoca, vai ainda manter esse momento bom, mas já planejando o momento extraordinário. E a saída do final de semana? A balada que você pede aquele drink que custa 48 reais. E aquele restaurante que você pede o prato que custa 85 reais. Se você fizer as contas dos bons momentos que nós brasileiros, eu digo brasileiros porque nas minhas viagens, principalmente para a Europa, eu vejo que os jovens, eles se planejam muito para esse tempo extraordinário. Como assim, Rodrigo? Eu vejo jovens lá que são garçons, que são busboys, que limpam a mesa, ou que trabalham lá nos bastidores do restaurante, que é o dishwasher, por exemplo, e eles trabalham coisa assim de seis meses sem folga. É isso mesmo que vocês ouviram. Seis meses sem folga, mas em contrapartida, ele tem três meses direto sem qualquer trabalho. Então são três meses viajando, fazendo mochilão pela Europa ou pela Ásia. Eu já encontrei muitos mochileiros nesse sentido, que trabalharam seis meses, trabalharam um ano praticamente sem folga, ou sem esses bons momentos, abdicando desses bons momentos, para viver uma série de momentos e de tempos extraordinários. Isso é muito fantástico e eu acho que é uma educação que nós devemos aprender. Eu sei que é polêmico, muita gente vem me dizer, ah, Rodrigo, mas aí você está dizendo para um público específico, porque eu ganho X e vai ser impossível eu viajar para destino Y. Não. Pode ser que você demore, sim, dez anos para realizar essa viagem. Ah, Rodrigo, mas você quer que eu demore dez anos para viajar, para realizar um sonho de viagem, para viver um momento extraordinário? Olha, dependendo da sua condição, do que você ganha e o que você está almejando, sim, mas está longe de ser impossível. Diz aqui nos comentários, você concorda comigo? Concorda com ruas? Mas tá, Rodrigo, por que você veio aqui nas mídias sociais do BTG falar sobre isso? Bom, eu sou um investidor BTG e utilizo de vários recursos para antecipar esses meus sonhos de tempos extraordinários. Sim, os meus investimentos aqui no BTG só me ajudam a, só me aproximam desses momentos extraordinários. Como assim? Bom, o que eu junto, esses momentos bons que eu economizo, eu coloco nas minhas aplicações. E aí, meu amigo, minha amiga, juros sobre juros, são os juros trabalhando por nós. E isso vai te aproximar, com certeza, do seu objetivo, seja ele aonde for. Você concorda com ruas? Será que não existe viagem impossível e sem falta de planejamento? Ou será que eu estou viajando na maionese? Quero saber de você, comenta aqui nos comentários. Eu vou olhar o que todo mundo escreveu e vou replicar a sua resposta. E se você achou que esse vídeo tem a cara de alguma pessoa, se você lembrou de alguém, compartilha com essa pessoa, porque eu também vou ficar curioso para saber a resposta dela. Fechado? Lembrando que teremos um próximo vídeo no qual eu vou trazer para vocês. Já que eu disse nesse vídeo que você pode estar longe ou muito perto do seu objetivo de viagem extraordinária, nós vamos fazer o seguinte, eu vou falar para vocês os cinco destinos mais econômicos que eu já estive e os cinco mais extravagantes. Quais serão esses destinos? Te espero no próximo vídeo, hein?